Olá, eu sou a Adriana de Barros e você está sintonizada no Educa Podcast. Todos os tons da música e da educação. O Educa Podcast conversa hoje com Supla e Francisco Tupi. Eduardo, Supla, Papito, Champs, Eduardinho. Paulistano Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy é cantor, compositor, violonista, baterista, ator. Já atuou em novelas e também no cinema e também como apresentador da MTV. Filho de Marta e Eduardo Suplicy tem parcerias com nomes importantes do rock'n'roll internacional. Cantou com Ian McCullough, do Echo and the Bunnymen. E se você não sabe, cantou também com Bebel Gilberto, Calbi Peixoto, Rita Lee. Tem parceria com Cazuza. Supla começou a carreira aos 14 anos tocando bateria na banda Os Impossíveis. Em 1993 embarcou para os Estados Unidos com bom suporte educacional e experiências internacionais. Porque desde a infância viajou para diversos países, morou nos Estados Unidos já como músico profissional. Nosso outro convidado é Francisco Tupi, doutor e mestre em aplicação de videogames na educação e comunicação pela ECAUS. Estudou ensino e aprendizagem na Califórnia e é professor de letramento digital, fundamentos dos jogos, game design, gamificação e criatividade. Tem vários projetos internacionais e foi palestrante nos Ministérios da Educação da Nicarágua e nos Emirados Árabes. Em 2018 foi indicado a medalha Darcy Ribeiro. Muito obrigada, Supla e Francisco Tupi. Para começar, eu queria saber de vocês um pouco desse repertório cultural e essas vivências fora do país, seja com a música ou seu acesso à educação, ou até frequentar shows internacionais, museus, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Adriana, o que eu posso dizer para você, eu aprendi a falar inglês, foi minha primeira língua, com seis meses os meus pais ganharam bolsa, e aí eu fui com eles para os Estados Unidos, e aí eu aprendi a falar inglês. E também frequentei, tipo, acho que é maternal, pré-primário, essas coisas que eu nem me lembro mais, era tipo kindergarten que eu ia. Mas uma coisa que eu percebi, e de lá eu morei praticamente até os oito anos de idade. Os meus pais continuaram nos Estados Unidos para terminar o curso, mas eu voltei para o Brasil para aprender a português, né? E estando aqui, a forma que eu encontrei para, que nem a gente fala numa expressão americana, to keep brushing up my English, né? Para, tipo, passar escovando os dentes, assim, para, sabe, limpar, para atualizar o seu inglês, eu sempre tentei ler bastante, e músicas também, então eu traduzia muitas músicas, né? Tentando ler livros de coisas que me interessavam. Você tem que se dedicar para não esquecer. Mas, assim, você é um artista que, assim, não é só um inglês que você fala muito bem, você é um artista que é muito bem articulado, fala com propriedade de várias coisas, você é um grande estudioso, assiste bastante filmes, muito educado, que é uma característica que todos falam. Você acha que essa sua vivência fora do país tem responsabilidade também sobre isso? Não, acho que não. Acho que a educação que você falou, acho que vem dos meus pais. Você pode estar nos Estados Unidos, ou na França, ou na Nigéria, e ter pais mal educados, você vai aprender a ser mal educado, vai ter valores errados. Eu acho que isso eu aprendi com os meus pais, né? E você sempre foi assim na escola? Você foi um bom aluno? Eu era um aluno razoável, bem razoável, mas eu conseguia passar de ano e líder. Era um garoto popular. Eu me lembro muito antes da internet existir, eu já tinha vários fã-clubes, assim, de meninas, assim, que gostavam. E de jogo de futebol também, fui muito ligado a esporte também, basquete. Por incrível que pareça, eu comecei a jogar futebol nos Estados Unidos, com um monte de meninas, que era o time Stanford Soccer Camp. As que jogavam muito bem, por sinal, tanto que elas são campeãs mundiales, as americanas, né? Agora, eu acho que, como qualquer outro assunto, quanto mais você se aprofundar e estudar, mais você vai aprender sobre esse assunto, né? Então, eu tinha um grande interesse em rock and roll, então foi um assunto que eu me aprofundei, né? Porque é o que eu gosto também. Inclusive, com esportes também, sabe? Fui surfista também. O surf sempre foi muito ligado, como skate também, muito ligado à música, né? A música da contracultura, por exemplo. Eu me lembro do Divo, B-52, Oingo Boingo. Então, todo esse tipo de cultura sempre me agradou muito, sabe? Eu gostei. É uma coisa que eu me interessava, assim. E me interesso até hoje, por sinal. Até hoje, eu gosto. Aí, eu queria saber, Francisco, de você, se você acha que a tecnologia, ela pode ajudar que o aluno seja mais criativo. Se a tecnologia é um som ampliado e a escola um acústico. Dá pra fazer esse paralelo, você acha? Não, não. Eu não sei. Eu discordo, sabe? Mas também concordo um pouco. Mas eu acho, assim, tem um educador indiano que cresceu nos Estados Unidos, chamado Dido Krishnamurti, que ele fala que não existe diferença entre a educação e a vida. E ele tem um livro muito legal, que inclusive se encontra gratuitamente, que chama Educação e o Significado da Vida. Que, aliás, só fazendo um parênteses aqui da educação e da vida, a música Kung Fu On You, pra mim, foi uma declaração, porque o que que acontece? Eu amo arte marcial, tô a faixa preta de Kung Fu. E o Kung Fu, ele é algo extremamente multidisciplinar. Se você ver os praticantes de Kung Fu nos Estados Unidos, os norte-americanos negros, muçulmanos, o Bruce Lee, ele criou um herói universal. Então, eu já tô preparando uma aula, uma palestra. Os próprios dançarinos de break, hip-hop, se basearam muito em filmes, daqueles filmes dos Charles Broth, Bruce Lee. E o Bruce Lee, aquilo que ele cita, não é filosofia chinesa. É filosofia do Krishnamurti. The warrior, my friend. Ou qualquer coisa do gênero. Mas, enfim, as crianças, não é porque elas são digitais, ou nativos, ou fluentes, que eles sabem, eles podem saber gravar um vídeo no TikTok. Mas eles não leem a base que tá escrito ali, o termo de aceite, que tá falando o que que o TikTok pega de você? Padrão comportamental. Então, você apertar um botão, é você assoviar uma música. Eu sou um degustador de música. Eu adoro música. Mas, infelizmente, ainda na minha vida, eu não tive interesse, possibilidade, ou qualquer coisa do gênero, que me fizesse estudar música. Então, eu sei que, por mais que eu possa conhecer músicas, e as histórias das músicas, dos músicos, eu não sou um músico. Eu imitar... Perdão de cortar. Por favor. Todos nós podemos ser músicos, até. Sabe, eu já vi muita gente falar assim, tipo, que nem você falou. Eu não sou músico. Eu tô escutando a sua voz, você falar. Eu tenho certeza, se você cantar uma música, e saber postar e organizar, vai ficar uma voz interessante na música. Só de eu escutar o timbre da sua voz. Obrigado. Ó, eu fiquei até vermelho. A gente canta junto, ó. Don't make me use. Don't make me use. Come through on you. Não, mas eu tô falando que é uma coisa... Essa coisa da música é muito louca. Lógico, o Paul McCartney, por exemplo, já tocava alguns instrumentos, mas Yesterday, por exemplo, a música Yesterday, veio de um sonho dele, a melodia inteira. Praticamente inteira. Eu vi numa entrevista ele falar. E é verdade isso. Assim, Michael Jackson não tocava nenhum instrumento, mas ele fazia melodias em cima de uma base e tal. Então, eu acho que as coisas são muito de energia, sabe? E pegando esse gancho, pegando esse gancho do que você falou, olha o que que é legal. A partir do que você falou, eu volto pra resposta dela. Sim. Se a gente para pra pensar nas nossas memórias e aquilo que balançou a nossa vida, aquilo ajuda a gente a compor aquilo que a gente é. Então, por exemplo, nessa super contribuição que o Supla trouxe e tudo, eu lembrei do Jimi Hendrix. E eu lembro muito o Jimi. E eu falo, apesar de eu não ser músico, e eu vejo o Jimi Hendrix no palco, sabe? Eu dou aula, eu ponho máscara, eu falo do pressuposto, assim, que a pessoa que tá vendo a minha aula tem que esquecer da vida dela e tem que entrar na aula. E eu tenho que esquecer da minha vida e tem que entrar na cabeça da pessoa. Porque isso é uma coisa chamada desequilíbrio cognitivo. Ou seja, quando você vê aquilo que te encanta, eu passei muitos anos da minha vida falando assim, né? Pô, videogame o meu futuro, videogame o meu futuro. Mas eu lembro, quase 40 anos atrás, quando eu tava em casa, abri a porta, o chão de taco, uma televisão da Ford preto e branco, meu pai com uma sacola de feira, um Atari. Eu falo, pai, o que é isso? É o futuro. Isso é pra você aprender a pensar. E como que isso modificou a minha vida? Como que isso fomentou? E dentro disso que o Supla falou, das nossas experiências, da nossa vida, toda essa relação, a gente tem uma questão assim, um exemplo muito sensacional do Jimi Hendrix. Por quê? Jimi Hendrix tem duas coisas muito legais da vida dele. Nossa, eu tava ouvindo agora, Jimi Hendrix. Engraçante. Primeiro, o pai dele mandava ele varrer o quarto. Quando ele voltava, o quarto tava todo sujo, porque em vez dele varrer, ele ficava tocando com a vassoura. E a outra coisa mais legal, o Jimi Hendrix, antes de ser músico, ele era paraquedista do exército. E ele fala que a grande epifania dele foi quando ele descia de paraquedas, que tava tudo em silêncio, ele se concentrava na corda do velame, do paraquedas, cortando o som. E ele ficava suviando aquilo, tentando fazer na guitarra. Uau, sabia dessa história. Incrível. A gente tá falando de videogame, a gente tá falando de televisão. Eu queria saber se vocês acham que a gente pode levar mais isso para dentro das escolas. Sabe? Levar mais arte, mais música, mais esporte, mais idiomas. Se falta isso nas nossas escolas. Eu tive aula de música na escola, aqui no Brasil. E pra mim foi essencial. Eu aprendi canções e artistas que eu não conhecia. era uma professora que tocava piano. E eu não vejo mais isso acontecer, acredito eu, nas salas de aula. Eu não sei também, porque eu também não tenho filho e não tô acompanhando, entendeu? Mas eu sou totalmente a favor. Eu me lembro que eu aprendi quem era Dorival Caymmi. Coisas da cultura brasileira. Tipo, Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Você vê, tá até hoje na minha cabeça um pedaço dessa melodia, né? Adeus, Adeus, pescador, não se esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, meu bem, e não ter tempo ruim. Era tipo uma coisa meio assim, eram as pastorzinhas e tal. Eu acho super a favor, porque tudo é cultura e informação que pode ser útil pra você na vida, né? De alguma forma. Então, às vezes, a gente tá até estudando coisa na escola que não vai ser útil pra nada. deveria até fazer uma avaliação, às vezes, eu acho. É porque eu vou ser muito honesto com você. Eu não sei exatamente o que está sendo ensinado nas escolas atualmente. Nunca foi muito explicado isso na escola pra gente, assim. Eu não me lembro, assim, na professora, falar, os negros, eles foram forçados a vir pra cá como escravos. Não é porque eles quiseram passar umas férias aqui no Brasil e curtir e ficaram por aqui. Não é isso. Eu acho que quanto mais informação a gente puder ter, de línguas mesmo, como a gente estava falando, dentro das escolas, eu acho muito bem-vindo. E de música também. Baseado nisso que o Supla falou, Francisco, é a minha próxima pergunta. Pra entender a tecnologia, os games, e colocar isso na sala de aula, você acha que um segundo idioma foi fundamental? Como a escola pode preparar o aluno com a tecnologia para a tecnologia? Primeiro que a gente fala tudo pode ser estudado, tudo pode ser aprendido. Primeiro passa pelo treinamento do professor, pela formação do professor. A gente tem super iniciativas, lógico que a gente tem, de pessoas que começam anarquicamente, mas tudo pode ser ensinado. um brinquedo, um personagem de filme, uma música, quer ver o sentido da vida, analisa um jogo, analisa uma música que você vai entender a sociedade que criou aquilo. Algo como Ramones, um Supla no Brasil, é a própria síntese, a continuidade do pensamento do George Maltner e da teoria do caos, digamos assim. O grande fenômeno dos jogos é a interação, seja um jogo analógico, seja um jogo digital. O que a gente tem hoje é um pós-jogo, é um jogo que ele é quase próximo àquilo que tem no cassino, que busca a atenção. A atenção é um comodice, a atenção é uma matéria-prima, é aquilo que é disputado. E com certeza, quando a gente joga, a gente conhece a outra pessoa, não tem aquele ditado? Quando a gente joga com alguém, a gente conhece a pessoa, se ela respeita a regra, se ela é palminha, se ela não é. Só que aí a questão é a seguinte, então a gente tem alguns países que lideram Estados Unidos e Japão e agora a gente está vindo China, Coreia. Então quantas pessoas eu conheço que aprenderam a falar inglês, aprenderam a falar japonês, tiveram contato com essa cultura por conta do jogo. Então assim, lá em casa todo mundo é muito autodidata, não lê manual. Mas eu lembro assim, meu pai falou, quer jogar? Quero. Beleza, pegou um Micaelis, deu na minha mão e falou, então vai traduzindo aí. E começar a aprender também, não só o idioma, mas os interesses que o jogo eles trazem. Então quantas pessoas jogam um God of War e vão começar a ler mitologia grega? É muito legal como a gente consegue alinhar quando a gente traz esse assunto, aquilo que faz parte do dialogar do universo das crianças, dos jovens. Porque, querendo ou não, é a principal indústria de entretenimento. A gente está vendo como que hoje o videogame, ele está em pauta de questões geopolíticas. Entre a China proibir um jogo, Estados Unidos proibir outro. Então a ideia é a seguinte, primeiro vem da informação, se informar sobre isso, para que a informação vire o conhecimento. Posteriormente, ele vem do professor começar a entender ele, porque tudo isso tudo é muito recente. É um mercado de 40 anos. O videogame, caso ele seja bem explicado, tenha uma figura ali para mediar, ele pode ser um super objeto de aprendizagem. Assim como a música, assim como um ídolo, assim como um seriado de TV como o Chaves, a síntese da América Latina ali. Você falou uma coisa muito legal a respeito da tecnologia, que ela está aí para ser usada. É mágica, por exemplo. O que eu estou fazendo com você é mágica agora. Tecnologia. Você está aí, a Adriana está ali, eu estou falando com você, a gente está se vendo. É uma loucura, estamos se escutando. Isso é muito importante. E eu acho, quando você ficou falando tudo isso, eu fiquei pensando em você que faz Kung Fu também e ao mesmo tempo é tecnológico e tal. E eu mesmo coloquei para baixo, falando, eu falo estragado, o Twitter como um, sabe, um fucking deudal, tá ligado? O que me faz lembrar isso, assim, sabe? Um pinto de borracha. Mas, na verdade, tudo isso são ferramentas que são muito boas se você souber usá-las de uma forma produtiva, eu acho, entendeu? Quando a coisa do estragado do Instagram, é, sabe, se eu for para dar informação rápida e legal e dar toque, sabe? Mas você pode cair de um lado totalmente da vaidade, também pode ser uma coisa muito supérflua e boba e tal. Então, tudo isso, eu acho que é a coisa da informação imediata, assim, nós mesmos, para estarmos enfrentando essa pandemia, a tecnologia é muito importante, sabe? Poxa, o mundo inteiro já sabe. Aí eu queria saber, Francisco, você acha que essa interrupção das aulas presenciais, a tecnologia ajudou ou você acha que ainda tem muito a melhorar? Minha opinião, né? Minha visão. A transformação que nós estamos tendo agora não é uma transformação tecnológica, é uma transformação cultural. Essas ferramentas aqui, elas já existem há muitos anos. E o legal é o seguinte, eu sempre falo disso, a gente tem de um lado a tecnologia e a gente tem do lado a habilidade. Toda vez que a habilidade é maior que a tecnologia, a sociedade está num momento bom. Quando é o contrário, a sociedade está em sofrimento. Então, assim, a gente tem isso na Revolução Industrial, Segunda Guerra, o mundo entra em crise, não se produz nada, tem que aprender a usar o que tem, igual nós agora aqui. Década de 90, popularização da internet, volta de novo. Os países que estão investindo em habilidades, eles estão conseguindo reverter essa curva. e eu não estou falando só países de primeiro mundo, né? Um país que eu falo, já estou falando, já estou cantando essa bola, Vietnã. Ficar de olho no Vietnã. O Vietnã investe em educação, a mesma coisa que a Alemanha. Então, assim, a tecnologia, essa transformação, ela ajudou. A família ser família, a família teve que ficar dentro de casa. Utilizar a tecnologia, os pais ajudarem os filhos. Então, desse ponto de vista, houve um patamar de equalizar, não tem só aquele nerd que sabia de tecnologia e aquele que não sabia. todo mundo teve que utilizar. Escuta, olha só, mudando um pouco o foco agora, você falando que os pais ensinam os filhos, eu queria aproveitar que o Supla se soltou. O Supla, tenho a impressão de que ele teve uma educação bem aberta em relação à sexualidade, né? A mãe dele, a gente sabe que foi uma das precursoras na TV, quando ela fez o TV Mulher falando de sexo, que tinha a Elis Regina como madrinha do programa, etc. A madrinha. É, a madrinha. Mas a apresentadora é a apresentadora Marília Gabriela. E o Clodovil também, não pode esquecer. E aquele Ney Gonçalves Dias que falava de moda. Esse era a retada. E sua mãe tinha um quadro, certo? Lá. Aí você tem lá a música Linda Garota de Berlim, que tem versos assim, fiquei ali parado e ela então se aproximou, olhou bem nos meus olhos e pra mim assim falou. Sexo, 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 medalhas. E esse mistério minha vida perseguiu aquelas palavras, aquele olhar febril. Eu sei que esse conflito lindo nunca terá fim, jamais esquecerei a garota de Berlim. Supla, como é que foi a sua sexualidade e o que você pensa sobre a sexualidade nas escolas? Eu acho que tudo vem junto, a sexualidade, eu acho que é muito importante a gente saber respeitar isso também. Ter um respeito com a sua própria sexualidade. Tipo, eu se eu fosse um professor, eu falava, pessoal, falando eu, né? Não pode discordar, todo mundo fala, mas deixa eu, eu acabei de ter essa ideia, eu sou professor, ok, eu não sei com que idade começaria. Eu acho que 12 anos deve ser uma boa idade. acharia legal ter um professor talvez de sexo, não precisa ser uma vez por semana, não precisa ser aquela matéria mais difícil, porque são coisas da vida rápida para a gente saber, sabe? Até para ensinar a pessoa mesmo, sabe? Desde o ato da camisinha, como colocar, né? Porque as pessoas têm essa vontade de ir lá e transar ou se masturbar, que seja. E com respeito isso, e eu acho que sempre o professor, eu falaria, se eu fosse o professor, eu falaria isso sempre com respeito, a sexualidade da pessoa, assim, sabe? Você tem que respeitar a opção sexual da pessoa também, eu acho, porque quem sou eu para julgar alguma pessoa se ela é assim ou assado? Se você tem as coisas muito claras na honestidade, então você pode falar da sexualidade e aí já fica uma coisa boa para todo mundo, entendeu? Nesse sentido. Então, eu quero que você continue aí filosofando. A gente tem um livro teu de crônicas e fotos, crônicas e fotos do charada brasileiro, que é um livro muito legal. Conta um pouquinho da sua história, porque são muitas coisas, mas eu queria saber a relação com a literatura. Você leu? Você lê ainda? Você leu mais na escola? Na escola eu lia. Ah, o escaravelho do diabo, eu me lembro até dos livros que tinha, mas nem me lembro disso, que não era coisa que eu queria ler, é um outro que me pegava. Eu gosto de ler biografia, eu lia mais, eu não tenho lido tanto ultimamente, que é um lado fiasco, meu, eu deveria estar lendo mais. É que hoje em dia está tão fácil você ver na internet, você ver um debate, tipo, uma pessoa falando tão bem, você aprende com essa pessoa, né, também. Então, talvez seja até por isso que tenha caído um pouco a minha parte de estar lendo, para querer aprender mais, né? A gente está sempre aprendendo, né? Eu queria saber de você, Tupi, o seguinte, se a sua leitura é focada nos livros da sua área, tecnologia, educação, ou você costuma ler clássicos? E, assim, a outra coisa, você tem vários projetos internacionais, você foi indicado a essa medalha, a Darcy Ribeiro, lá fora, os estudantes, eles estão mais tecnológicos? Eu emendei as duas perguntas aí, para a gente te ouvir mais um pouco. Sim, eu leio de tudo, né? Eu tenho, eu sou aquela pessoa que lê três, quatro livros de uma vez e termino eles. Eu tenho uma disciplina também que eu falo sempre, tentar ler uns dois livros por mês em quatro quadrinhos. Ah, mas você está muito disciplinado, está muito bom. Muito legal. Por conta da pós-graduação, de uma coisa ou outra, é normal ter que ler um livro, sai um livro, a gente tem que estar sempre atualizado, né? Porque está ensinando, porque está vendo. Mas, assim, o meu rol de leituras, além da parte técnica, não acho que é uma arrogância, mas, assim, eu gosto de criar meus conceitos. Eu gosto de ler os clássicos e digerir e tentar escrever. Então, assim, o que eu mais gosto de ler? Mitologia. Mitologia grega, mitologia indiana. Desde criança, meu pai ia para as livrarias do centro dos livros técnicos, lá, a livraria Triângulo, Galeria Barão, antes da Galeria do Rock, ser Galeria do Rock. Ele me soltava na livraria e ele ficava lá, atrás dos livros. E eu leio. Meu avô era cartunista, desenhava quadrinho. Então, isso em casa sempre foi uma coisa muito presente. E gosto também, os autores modernos, assim, o que eu mais gosto, talvez, é o Neil Gaiman. Biografia, eu acho legal. Gil Churran, estou lendo muito o Gil Churran, da Sociedade do Cansaço. Às vezes, eu revisito os livros que eu já li, enfim, pego e leio e tento reentender e fico buscando leituras, Slavo de Jack. Eu li alguma coisa das novas escritoras negras que estão aí escrevendo? Você chegou a ver alguma coisa? A Jamile, sim. Você falou dos autores negros? Um autor que eu leio cada vez mais, que me descreve a sociedade, é o Muniz Sodré. Inclusive, ele é karateka, lutador de capoeira, ele fala do jogo, né? O Alanda Rosa, ele mediou uma palestra minha, super poemas. E o professor Milton Santos. Teve uma vez que ele contava de você. É, estava lá com ele, falando, nossa, ele é muito educado, mas ele usa terno e tênis. Ele é muito educado, mas ele usa terno e tênis. Mas ele usa terno e tênis? Não, ele falava que você, uma vez, foi buscar ele num carro que você tinha, foi levar num evento e ele falava, mas ele usa terno e tênis. Eu não me lembro de usar terno e tênis, mas tudo bem. Então, é o seguinte, por conta de estar associado à tecnologia, teve uma série de eventos no exterior que eu consegui vencer aqui no Brasil e participar. Tem um evento chamado Educators Exchange. O único professor no mundo que venceu duas vezes esse evento fui eu. E eu vou fantasiado, eu grito, eu danço, sabe? Eu falo assim, então tá bom, vocês vão conhecer o que é a matriz latina dentro desse globalismo aí todos. Ali eu comecei a trocar ideia, ir dar palestra e conversar e, enfim, aí saí em jornais do mundo inteiro, Hungria, da África, e isso começou a me colocar no centro de fazer projetos. Ano passado, a Unesco criou aquele projeto com o Minecraft, de pegar o Minecraft e construir aquilo que os milícias fundamentalistas haviam destruído. No que foi procurado o educador, chegaram em mim. E talvez a grande vitória de um evento como esse foi assim, conscientizar os jovens que se existem pessoas que destroem no jogo, na linguagem deles, eles podem construir. E a outra coisa, assim, mais legal de todas, que pra mim, assim, foi super alegria, foi que no mesmo mundo, a reconstrução de um monumento sírio, tinha uma professora da Síria com alunos da Síria, uma professora de Israel, com alunos de Israel. Tem uma educação que ela tá acontecendo num plano diferente. Você tem crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Esses dias eu fui conversar com eles e eles falaram, professor, você viu lá o Roblox que tá tendo um simulador pra você salvar o George Floyd? Sabia que você pode fazer uma passeata dentro desse jogo? E aí eu comecei a buscar, tem coisas pro bem e pro mal. Tem simuladores da bomba de Hiroshima e Nagasaki. E aqui em casa, a minha esposa é nipodescendente. Se existem fluxos de informação que trazem memes, trazem bobagem, e até a bobagem ela pode fazer sentido, existem algumas massas que acontecem em países que por não ter tantos recursos, por terem recursos delimitados, seja de dispositivo, seja de internet, eles estão nas redes e estão buscando conversa. Então, assim, uma coisa é a educação da escola, da sala de aula, frontal, a gente falando aqui. Mas a outra coisa também que a tecnologia, ela permite muito, é uma coisa que foi dita nos anos 60 por um educador chamado Ivan Illich, que ele fala A Sociedade Sem Escolas, que ele fala que o que estraga a educação é a escola. Eu não gosto de falar muito isso, porque senão os professores ficam sem emprego, né? Mas que ele fala assim, nos anos 60, sem ter internet, ele já falava das comunidades de aprendizado. Então, assim, quantas hoje pessoas compram cursos de 20, 30, 40, 50 reais, faz 4, 5 cursos e dá aquela repaginada no currículo, né? Como que a pessoa, ela consegue fazer a montagem da sua aprendizagem? Ô, Suplá, você também teve uma banda com seu irmão, o Brothers of Brasil, com uma outra pegada musical, que é bem diferente das que você fez, porque você interpretou o Mário Lago no filme Noel Rosa, né? Ou seja, você criou uma série de habilidades. Você acha que essas inúmeras habilidades pode ser uma ferramenta essencial para o sucesso? Eu tenho um perfeito exemplo para você, se é isso que você me perguntou. Esses dias eu estava lá no NER, bate bola. se eu não soubesse de bola, nunca teria sido convidado para ir naquele programa. Eu fui lá, virei um apresentador de futebol, que é um assunto que eu entendo. Então, isso já me ajudou de uma forma eu estar lá para poder divulgar a minha música do Kung Fu. e pegando esse gancho, pegando esse gancho, não dá para eu falar de um assunto que eu não domino. O peso da minha palavra é menor. Eu tenho que me colocar como um aprendiz. Então, assim, cada um de nós aqui, cada uma das pessoas que estão ouvindo, que estão conversando, tem aquele desequilíbrio cognitivo. Não existe ninguém que não tenha nada para ensinar e não existe ninguém que não tenha nada para aprender. É bom o ensino formal? A gente ainda tem um ensino formal que está se transformando. Mas o ensino de vida, o olho ao olho, ainda que é remoto, poxa, com certeza agora o que a gente está falando aqui serviu ainda para aumentar o peso dessas coisas que eu vejo, que eu acredito. Nossa, essa aula para mim foi a melhor. Olha só, para encerrar, a gente está encerrando mais uma Educa Podcast, mas antes tem a nossa provocação aos convidados. Eu queria, Francisco, que você, em uma frase, dissesse o que é educação. A educação é algo que vai legitimar o nosso viver. talvez não exista nada mais revolucionário do que estudar e aprender a aprender. E você, Supla? Não existe nada mais gostoso, entre parênteses, lógico que existe, mas do que aprender. É muito gostoso. E saber ensinar, também passar para o outro essa informação, é muito gratificante. E saber escutar também. Eu acho que faz parte da educação. Muito bom! Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir tema? Envie um e-mail para educapodcast arroba educapodcast.com.br. Até a próxima semana! Educa Podcast. Apresentação, Adriana de Barros. Roteiro e produção, Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos, André Gibelli. Realização, Berlitz Comunicação. Roteiro e Referencial, 좋ou? 's tôm. Tep. Tep. Tep.